O sul da Ásia foi sacudido por um terremoto de magnitude 7,5 nesta segunda-feira. De acordo com o Instituto de Geologia dos Estados Unidos, o epicentro do tremor foi localizado na região norte do Afeganistão, a mais de 200 quilômetros de profundidade. Os efeitos foram sentidos em vários países e pelo menos 100 pessoas ficaram feridas em Pechawar, no Paquistão.